Fala galera, beleza? Iniciamos aqui mais um vídeo do nosso canal. Hoje, um vídeo diferente, um vídeo que a gente ainda não tinha feito, uma novidade do nosso canal, que a gente vai começar a fazer nessas rodadas de meio de semana, que é as pré-dicas e a análise da rodada num vídeo. Então vamos fazer hoje a primeira vez, espero que vocês gostem dessa análise. Uma rodada que por enquanto, a rodada 10 está sendo uma rodada muito ruim, uma rodada de poucos gols, onde os favoritos perderam o SG, então é uma rodada muito ruim para todos os cartoleiros. Mas acreditamos aí nesses jogos ainda que há de vir hoje quinta-feira. Mercado fecha hoje para amanhã iniciar a rodada número 11. Vamos aqui fazer a análise da rodada número 11. Vamos falar desse primeiro jogo aqui, Atlético Paranaense e São Paulo. O Atlético Paranaense perdeu por esporte, vem muito mal nos últimos jogos. O São Paulo vinha em ascensão, também perdeu o jogo. São Paulo empatou o jogo contra o Internacional, um jogo que não valeu para o Cartola. São Paulo empatou, vinha em ascensão, aí perdeu para o Corinthians, e aí ficou um pouco complicado aí. Mas acreditamos que nesse jogo seja um jogo difícil para se apostar para a Cartola. Mas se for para apostar em alguém, é no São Paulo ou em Thiago Carleto. Thiago Carleto, Atlético Paranaense, pode ser uma boa ou uma ótima para a rodada. Outro ótimo jogo aqui, e o nosso segundo jogo aí da rodada, é Chapecoense Cruzeiro. A Chape perdeu para o Vitória no último, nesse jogo aí da rodada 10. E o Cruzeiro empatou com o Vasco. A gente esperava que o Cruzeiro pudesse ganhar e ganhar com o SG. Colocamos aí alguns jogadores do Cruzeiro, só que tomaram um gol aí, um gol besta. Mas acreditamos que nesse jogo o Cruzeiro possa vencer a Chapecoense. A Chapecoense vem muito mal no campeonato. E o Cruzeiro vem bem, vem disputando ali, está em quarto colocado mesmo com o empate. E vem disputando ali a parte de cima da tabela, o topo da tabela. Acredito aí que o Cruzeiro seja uma ótima opção para se apostar nessa rodada. Vasco e Esporte. Outro jogo muito difícil. Com aquele típico jogo de empate, que na nossa opinião, um jogo de empate. Jogo muito igual. O Vasco vinha mal, só conseguiu um empate aí contra o Cruzeiro. Dentro de casa pode ser aí que chegue a vencer. O Esporte vem surpreendendo, está em segundo colocado. Vem muito bem nos últimos jogos. É um jogo muito difícil por ser fora de casa. Acredito que seja muito ruim para se apostar nesse jogo aí. Pode ser que em algum volante ali, ou algum homem de criação ali como o Marloni, seja uma boa opção aí para a rodada. Um dos jogos favoritos aí é Corinthians e Vitória. Dentro de casa, o Corinthians tende a vencer esse jogo. Mesmo o Corinthians vem bem aí. Perdeu para o Flamengo, isso é fato. E também empatou, vem muito mal aí por conta dos últimos jogos aí. O novo técnico não conseguiu mostrar o seu trabalho ainda. Mas acreditamos aí que contra o Vitória, dentro de casa, o Corinthians deve reencontrar o caminho da vitória. Então, o Corinthians pode ser uma ótima para a rodada. Jogando dentro de casa contra o Vitória, que é um time que toma muito gol. Outro jogo aí da rodada, Atlético Mineiro e Fluminense. Um jogo também muito igual. O Atlético Mineiro jogando em casa pode ser que tenha uma leve relevância aí acima do Fluminense. Um leve favoritismo. Pode ser que algum cara aí também de criação ou mesmo até um volante seja uma ótima para a rodada nesse jogo aqui. Outro jogo aí, Bahia e Botafogo. Outro jogo igual. Um jogo muito difícil para se apostar para a Cartola. Muito difícil. Jogo de empate. Ceará e Palmeiras. Esse jogo aqui é no Castelão. O Ceará não vem bem no campeonato. Conseguiu aí um empate no Botafogo. Novo técnico. Acredito aí que seja um jogo difícil para o Ceará, mas também é um jogo inapostável. Pode ser que alguém do Palmeiras aí seja uma boa opção. Mas eu acredito que muitos jogadores, porque o Ceará uma hora vai ter que vencer no campeonato. E quando vencer, com certeza vai vencer de um time grande. Ou de um time que seja favorito na rodada. Então, é um jogo difícil no meu ver. Outro jogo, Grêmio e América Mineiro. O Grêmio aí perdeu para o Palmeiras essa rodada. Não sabemos como o Grêmio vem, mas não deixa de ser favorito contra o América Mineiro dentro de casa. Acreditamos aí que Grêmio possa ser uma ótima opção para se apostar essa rodada. Outra boa opção aí, outro time que é muito favorito nessa rodada, nessa próxima rodada que vem, é o Flamengo. O Flamengo pega o Paraná em casa. Tende a vencer esse jogo. Então, o Flamengo vai ser um dos times que vai ter mais escalados aí nos nossos times. Outro time aí, outro jogo, é Santos e Internacional na Vila Belmiro. Um jogo também muito igual. E um jogo muito difícil para se apostar. Se for para se apostar ali, também é num atacante do Santos, como o Gabigol. E num volante no Internacional para roubado de bola. Vamos passar aqui os primeiros colocados no Brasileirão Série A esse ano, por enquanto. O Flamengo, que joga hoje, é o primeiro colocado. Joga hoje contra o Fluminense, 20 pontos. Segundo colocado, o Sport, 18 pontos. Terceiro colocado, o Palmeiras, 17 pontos. Quarto colocado, o Cruzeiro, 17 pontos. Aí fecha o G4. Vamos aí para o G6, que é a zona de libertadores, que também contém o São Paulo, com 17 pontos. E o Grêmio, também, com 17 pontos. Então, esse foi o nosso vídeo aí de pré-dicas. Um vídeo também de análise da rodada. E espero que vocês gostem aí. Sigam aí o nosso canal. Dê um like. Que amanhã mesmo sairá o vídeo de dicas, pontuação para a rodada. Então, se liguem aí, que a gente irá postar posteriores vídeos. Então, um abraço e vamos para a mitada.